Vou morrer, vou morrer, ai, não, quase que eu morro Ai, 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 caramba, velho, por que você quer tentar sem jogar no gel por enquanto? O meu gel tá dando locação inválida, velho, jogar sem gel? Não, tipo, se você for de boca, você pode jogar jamais, tipo, momentando, viu, sem gel você consegue me dar capa É, eu que vou morrer, né, tropa? Olha lá, você vem de boca, assim Tomei, meu capa explodiu Viu, quando eu não jogo gel, o capa vem Não, é, outro nível, velho, outro nível de x1 É porque não... Toma, já fui Eu olhei pro alto, dude, tomar like Bora, vai Sem gel? É, ué Boca banha Não, grudou na sua cabeça Nossa, o pé de copo Grudou na sua cabeça Grudou no seu pé Pode cair, eu tô aqui já Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não, grudou, fi Morri Ah, recarrega, não Essa praga recarrega, 32 balas Morri Quase que eu morro De 12 velho eu morri Não morri, não Tá grudando na sua cabeça, velho Não, x1 colado Eu dei só o feio Não, mano Eu tô errando muito gel, dude Hi, hi, hi Já sabe, né Que se sair daí vai tomar trilhagem Ou não, né Morri Meu gel Jogou gel na hora Meu gel está dando locação inválida, velho Olha isso Meu gel está dando locação inválida Morri Morri de novo Não, não Grudou só no finalzinho Fora que eu tô fazendo muito gel invertido, mano E aí tá dando ruim, tá ligado? Ah, encosta Jogar de fone Ah, morri Jogar de fone Mano, é outra história Nossa, você ia tomar um capão Meu Deus Fiz um frené Ah, não Não, não Não, não, não Cadê o Jogar? Hã? Tchau 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 Tchau